Existem situações em nossas vidas, pessoal, é igual assim, ah, dê o seu melhor, faça o seu melhor. É como eu converso com algumas pessoas, tudo que nós formos fazer em nossas vidas, nós temos que dar o nosso melhor, como se fosse para nós mesmos. Vou fazer um bom serviço, vou conversar, vou ser luz na vida das pessoas, quero realmente ter utilidade neste mundo. Só que a nossa vida é uma fase, é como se fosse aquela linha da vida ali, né, e fica pip, pip, alto, igual o gráfico de trader. Uma hora está alta, outra hora está baixo, então muitas vezes o seu melhor vai estar aqui, outra hora ele vai estar aqui, outra hora ele vai estar aqui, depois ele vai subir de novo. Então a nossa vida é uma constância. Não adianta você falar assim, ah, meu dinheiro vai acabar com os meus problemas, não vai. O ser humano, ele é esse gráfico, né, esse alto e baixo. O dinheiro ele vai ajudar você a resolver problemas que são financeiros. Mas o dinheiro não vai te trazer uma boa amizade verdadeira, uma boa noite de sono, um amor sincero. Não vai comprar isso daí. Ele pode até comprar, mas não é verdadeiro. Então as pessoas, elas têm que gostar de nós, pela nossa essência, nós tendo dinheiro ou nós não tendo dinheiro. Isso é indiferente. Então muitas pessoas utilizam desses termos de ter grana, ter dinheiro, para se sentir rodeada de pessoas. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas famosas, ricas, são depressivas. Porque elas sabem que as pessoas estão ali, elas fazem consciente. Elas têm aquelas pessoas à volta dela, puxando o saco, tratando bem. Mas elas sabem que a partir do momento que o dinheiro acabar, muitas, não vou dizer todas, eu não gosto de generalizar nada. Mas a maioria dessas pessoas vão se afastar delas. Muitas das vezes estão ali por conta de fama, visibilidade, seguidores, dinheiro. Então só estão ali para pegar o pedacinho do bolo. Certo? Então pessoal, o que eu aconselho vocês a fazer como eu faço? Tem momentos que eu fico o dia mal, choro, lembro da minha mãe. Eu não sou 100% feliz. Então eu sempre tento tirar algo bom das coisas que eu aprendo. Eu fico lendo coisas, fico estudando, para eu absorver conhecimento. Para eu me sentir melhor e me libertar de toda prisão, de querer agradar alguém, de ficar ali, sabe? Meu, eu não estou nem aí. Se eu tiver que viver sozinho, eu vou viver sozinho. Se tiver que ter alguém do meu lado, uma pessoa de confiança, estamos juntos, vamos caminhar juntos. Mas eu não faço questão. Eu cheguei com uma pessoa esses dias, eu falei, cara, se conversar comigo ou não conversar comigo, tanto faz. Não estou nem aí, velho. Então, eu não falei para magoar. Comigo é sim, se ensina ou não, gosta de mim, vai gostar de mim pelo que eu sou. Tem momentos que eu não quero sair, eu falo, meu, eu não estou afim de sair. Eu quero ficar sozinho, eu quero ficar comigo mesmo. Eu não gosto de ficar querendo agradar as pessoas para ser aceito. Nem quero. Então tem coisas que você precisa tomar uma decisão na sua vida. Você precisa realmente se conhecer para você aprender que a vida é muito mais do que qualquer coisa material. Então, muitas das vezes, você está com um problema espiritual. Algo que realmente precisa de uma conexão, de algo maior, de um nível maior, que não está nesse plano. Então você tem que se conectar com a sua fé, porque tem coisas que as coisas materiais não vão resolver. Existem vazios que somente o amor de Deus preenche o nosso coração. Então não adianta você ter grana, fama, poder, influência. Não vai resolver de nada. Então, pessoal, o que eu aconselho vocês a fazer é fazer uma auto-reflexão dentro de vocês mesmos. Saber o que está acontecendo. Qual que é a raiz dessa tristeza? Por que eu me sinto tão sozinho, tão sozinha? Por que eu me sinto desvalorizado? Eu me olho no espelho, eu não me vejo... Nossa, eu não sou bonito, eu não sou bonita, me sinto uma pessoa feia esteticamente, conforme a sociedade impõe. Por que eu me sinto assim? Quais são as causas disso? Complexo de inferioridade? Rejeição quando criança? Então você tem que buscar encontrar o porquê que você é assim. Muitas das vezes, eu posso procurar uma ajuda profissional. Um psicólogo, um psiquiatra. Ah, mas é coisa de louco, não tem nada a ver de louco. Você tem que buscar se ajudar. Porque às vezes, o que falta é você realmente dar um primeiro passo para aceitar que precisa de ajuda. Então, não confunda solidão com solitude, que são coisas bem diferentes, pessoal. Tá certo? Então, eu desejo todo sucesso e muita felicidade para a sua vida aí. Um abraço e tchau, tchau.